Bom dia pra você Dirceu e ouvintes e também telespectadores da TV Nova Web. Nós estamos aqui com o seu José Félix da Silva, morador aí no bairro Nova Isoepirança, Antigo Lixão, e ele tem uma convocação para todos os moradores do bairro com relação a arrumação da rua e pedindo uma convocação, uma reunião para hoje à tarde, a partir das cinco e meia da tarde, todos estarem presentes lá no Antigo Lixão, aí no bairro Nova Isoepirança. Bom dia seu José Félix. Bom dia, é o seguinte, é que o presidente do barro mandou vir nessa raide pra avisar pra toda a população, quem tem lote, quem tem casa, estamos hoje às cinco e meia da tarde e no bairro Nova Isoepirança, a união vai ser na casa lá da Cristina, encostado a casa do presidente, que é o Pedro Viana da Silva. Aí eu estou aqui, avisando porque é bom pra gente, todos vocês chegarem lá, porque quem tiver cerca, não dando oito metros, vai ter que pôr todos os oito metros da rua, porque o povo da prefeitura, fiscal e tudo, vai estar tudo lá, pra melhorar todas as coisas pra nós lá dentro, porque vai passar a patrola e tem que ter os oito metros e pra pôr água e energia. Assim eu tô dando um recado que eu estou sabendo e mandaram falar aqui nesse momento. Muito bem, então aí é a convocação aí dos moradores do bairro Nova Isoepirança, antigo lixão, o seu José Félix da Silva, falando também aí a convocação pra hoje à tarde, todos os moradores estarem presentes lá no bairro, a partir das cinco e meia da tarde, onde assuntos de interesse do próprio bairro estarão sendo convocados e também analisados juntamente com as autoridades municipais aqui de Canarana. O seu José Félix da Silva, o que representa pro senhor e também pra todos os moradores, a vinda da energia, a vinda da água e toda essa infraestrutura no antigo lixão no bairro Nova Isoepirança. Eu vou falar logo o português completo, a gente vai sair do inferno e entrar no céu, porque nós estamos no escuridão, no seco e no escuridão. Se tiver água e energia, todo mundo está feliz com o mandão dentro da cidade do Baixada do Araguaia, que é o prefeito, a Dana Liane, todos os fiscais, todos os vereadores, a gente tem que amar todos igual, porque ninguém trabalha sozinho, eu tenho certeza que estão trabalhando tudo em par, junto com o prefeito, Dana Liane, vereador, fiscal, tudo, e vai melhorar pra todos lá naquele bairro, com a fé em Deus.